Mas ainda falando, gente, sobre os novatos, a gente conversa agora com o Daniel da Farmácia. O Daniel Brito, mais conhecido como Daniel da Farmácia, ele foi eleito pela primeira vez vereador aqui em Três Lagoas nas eleições deste domingo. Ele vai estrear na Câmara Municipal de Três Lagoas também na legislatura do próximo ano. Eu bati um papo com ele falando sobre o resultado da eleição, o que levou ele a disputar as eleições neste ano. Vamos acompanhar. Daniel da Farmácia, porque eu trabalho em farmácia há 40 anos e moro em Três Lagoas há 40 anos. Sou casado, pai de dois filhos, um em memória, perdi por Covid. E sou essa pessoa simples, que gosta de ajudar o povo, de estar junto com o povo. Essa é a segunda vez que o senhor disputa uma eleição? Sim, a segunda vez. Da outra, eu fiquei por 23 votos aí. Ficou bem próximo. Aí, dessa vez, eu tentei novamente. Era a última vez também que eu ia tentar. O senhor esperava ser eleito? O que levou o senhor ir para disputar, para concorrer a uma eleição? O que levou é o seguinte, as pessoas menos favorecidas, elas precisam de alguém orientando, ajudando. E eu acho que a função do vereador tem outras funções, mas eu acho que isso aí é fundamental na vida das pessoas que não têm o conhecimento do direito dele. Como eu sou corretor de imóveis também, vou tentar trazer umas casas populares aqui, trazer empresários de fora. Eu que viabilizei o projeto Portal da Lagoa, juntamente com a TECOL, uma empresa séria. E sempre fazendo aí a minha parte social. E qual que vai ser a sua bandeira? O senhor já falou aí da questão da habitação, né? O que é mais que o senhor pretende lutar ali no Legislativo, trabalhar? A saúde. Ser parceiro lá dentro, né? Não ser pessoas que discutem, que brigam. E ser parceiro do prefeito e fazer a minha parte social. É isso que eu gostaria de fazer. Sempre quis e vou fazer. E o senhor pretende conciliar, continuar sendo farmacêutico, corretor ou não? Vai dedicar só ao Legislativo? Não, eu vou continuar na farmácia. Eu prometi para o povo que ia continuar na farmácia, porque é aqui que eles precisam de mim. E não vou esconder de ninguém. O que eu posso, o que eu vou poder fazer, eu vou fazer. E não vou esconder de ninguém. É sim, sim, não, não. Não é mesmo? Mas vou continuar também como corretor de imóvel, porque eu tenho uma equipe que trabalha comigo, né? Não é só eu, Daniel, sozinho. Então, dá para conciliar tudo? Dá para conciliar tudo. O importante é trabalhar? Trabalhar. Trabalhar em prol da população e fazer a parte social. Está com quantos anos, Daniel? 62 anos. Tem muito gás ainda? Tem muito gás, tem. Está certo. Daniel, eu quero agradecer. Sucesso para você, né, vereador estreante. Que você possa fazer um bom trabalho, uma boa legislatura, tá bom? Obrigado. Eu agradeço a atenção de vocês nessa entrevista. E agradecer a população de 3 Agostos que confiaram em mim. Estou aqui, estamos parceiros e vou estar junto sempre, nas horas do sorriso, da dor, né? E vamos estar juntos. É isso aí.